Estou aqui com a Ana Santos, que é investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, é economista, e vamos falar um pouco sobre a economia feminista. Ana, o que é a economia feminista, como é que surgiu e o que é que as economistas feministas pretendem dizer ou acrescentar à ciência económica? A economia feminista parte de uma crítica à economia neoclássica, à economia dominante convencional, e a principal crítica que fazem é que a ciência económica, muito focada nas transações mercantis e na motivação do interesse económico em contextos mercantis, deixa de fora todo um conjunto de atividades que são relevantes, quer para a atividade económica em si mesmo, mas também para o bem-estar social. Uma das questões que as economistas feministas têm colocado é o debate sobre a provisão, a forma como a economia trata da questão da escolha e não trata tanto da questão da provisão, e uma das coisas para que chamam a atenção é a realidade do trabalho doméstico. Eu sei que tu tens trabalhado com o conceito de reprodução social, que está um pouco associado a isso, podes explicar em traços gerais o que é que é o conceito de reprodução social? Sim. O conceito de reprodução social surge no quadro mais da teoria da economia feminista marxista, que surge um pouco por contraponto ao conceito de circulação de capital, enquanto que o conceito de circulação de capital se aplica à esfera produtiva propriamente dita, portanto à esfera da produção, o conceito de reprodução social refere-se a todo o conjunto de atividades que não são realizadas no quadro da esfera produtiva nem no quadro das transações mercantis, mas que são sim realizadas sobretudo no contexto doméstico e que dizem respeito ao conjunto de atividades, se quisermos utilizar o jargão marxista, de produção da força de trabalho, ou seja, às atividades de reprodução propriamente ditas, como todas as atividades de cuidado às crianças, aos dependentes, aos idosos, que ocorrem sobretudo na esfera doméstica e que são desempenhadas sobretudo por mulheres. E o que este conceito de reprodução social chama a atenção é precisamente a interdependência das duas esferas, a esfera da produção com a esfera doméstica do cuidado, porque no fundo é nesta esfera que se produz a força de trabalho necessária à esfera da produção propriamente dita. E há uma outra ligação que tem a ver com aquilo que se chama segregação profissional ou ocupacional das mulheres em áreas relacionadas com as tarefas domésticas. Sim, esta separação entre produção mercantil e produção não mercantil contribuiu para a invisibilização deste trabalho, porque aqui também se remete mais uma vez para a ciência económica, que é o facto de que a ciência económica só valoriza, só teoriza, só leva em consideração todas as atividades que têm por objeto do mercado, que são transaccionadas no mercado e sobre as quais é possível definir um preço. Ora, as atividades, todas as atividades que não são mercantil, que são, grosso modo, todas as atividades de reprodução social, não passando no domínio do mercado, portanto, não são consideradas, não são valorizadas. Há estudos que mostram que, se o fossem, o PIB, o produto gerado num país num dado ano, seria o dobro do que o é realmente. Portanto, esta invisibilização deste trabalho tão necessário à própria economia e tão necessário às sociedades, porque no fundo são todas as atividades do cuidado dos membros da família, toda esta invisibilização tem como contrapartida a desvalorização do trabalho das mulheres, não só a desvalorização, como também a transferência para elas de todo este trabalho doméstico não é remunerado e que as coloca numa posição de enorme desvantagem, desde logo dependência, face geralmente ao seu companheiro, do qual elas são dependentes economicamente. Uma das coisas que têm interessado as economistas feministas é a relação entre os processos da acumulação capitalista e as relações de poder dentro da família, a forma como a desigualdade se reforça numa esfera e na outra. Eu sei que tu tens trabalhado muito a questão da financiarização e que estás a trabalhar a relação entre estas duas áreas, o que é que tens verificado? O processo de financiarização tem sido acompanhado por um retrocesso grande nas mais variadas esferas da previsão social, desde a educação, à saúde, às pensões, que faz com que o papel do Estado trabalhado na previsão destes bens essenciais tenha sido diminuído e que tenha que ser compensado pela provisão privada por parte das famílias, ou substituindo essa provisão ou então recorrendo ao mercado para complementar a diminuição da provisão pública. Este processo significa, de algum modo, um retrocesso social na medida em que alguns avanços que ocorreram ao longo dos tempos associados à construção do Estado social, essa regressão social tem sido novamente acompanhada por um maior papel das mulheres a tentar comatar a diminuição desse apoio à, no fundo, à reprodução social. Isso é um ponto importante porque existe um pouco a ideia ou preconceito de que essas questões da discriminação das mulheres e da desigualdade são questões de alguma forma geracional e que vão simplesmente desaparecendo com o tempo e, na realidade, observando algumas dessas realidades, percebemos que não é nada disso que está a acontecer e que alguns avanços que são tidos como garantidos podem simplesmente perder-se. Que tipo de políticas é que podem ser implementadas, é que podem fazer uma agenda feminista para a economia que permita dar resposta a essas tendências? Houve algum progresso com a entrada das mulheres no mercado de trabalho e o crescimento deste acesso, em que as mulheres adquiriram poder económico e autonomia individual, mas este progresso, digamos assim, foi feito em grande medida também à custa de uma maior sobrecarga para elas que tiveram de acumular o trabalho remunerado com o trabalho doméstico. Embora também os dados indicam que tem havido uma maior partilha nas tarefas entre homens e mulheres, a diferença entre ambos no desempenho das tarefas domésticas ainda persiste. Se tivermos ainda em conta todo o processo de, digamos, a implementação de políticas neoliberais ao longo dos últimos anos, que têm significado retrocessos nas políticas sociais nas mais variadas áreas, na educação, na saúde, nos cuidados à infância, Portugal é dos países que têm, das mais baixas taxas de natalidade do mundo. Portanto, tudo isso é um resultado da inocência das políticas e a continuada queda da taxa de natalidade mostra que a pressão sobre as famílias e sobre as mulheres é enorme, ou seja, é cada vez mais difícil no atual contexto as mulheres terem capacidade, as mulheres e as famílias terem a capacidade de assegurar as tarefas de reprodução social. Já agora falámos um bocadinho sobre as tendências mais recentes no plano desse problema da reprodução social. Como é que têm sido as coisas no mercado de trabalho? Ou seja, como é que tem evoluído o problema da desigualdade entre homens e mulheres, ou seja, na esfera do trabalho pago, do trabalho que é transacionado no mercado? Esse é outro domínio de enorme desigualdade. De facto, o que nós observamos nos anos mais recentes é que a crescente participação das mulheres no mundo laboral não tem sido acompanhada de uma redução das desigualdades. Isso observamos muito claramente na diferença de remuneração salarial entre homens e mulheres que tem crescido nos últimos anos. Tem crescido nos últimos anos. Portanto, a diferença entre o que uma mulher ganha e o que um homem ganha tem aumentado. Os homens ganham mais e esta diferença tem aumentado. Mas depois há todo um conjunto, mesmo no contexto do mercado laboral, de desigualdades que não se justificam. O trabalho, por exemplo, em part time é o dobro das mulheres, que é cerca de 12%, para os homens é 6%. Portanto, as mulheres trabalham mais em part time, o que significa que trabalham menos horas, ganham menos. A participação das mulheres em cargos de chefia, a diferença, não tenho aqui bem presente, mas a diferença é enorme ainda. Eu dizia que não se percebia muito bem porque há um outro dado evolutivo na conversão entre homens e mulheres que poderia fazer pensar que estas diferenças estariam a diminuir, que é do nível educacional. As mulheres, de facto, têm um nível educacional superior ao dos homens. Portanto, não é uma questão de qualificação que está aqui na base das diferenças de género no mercado laboral. Mas, depois, estas diferenças têm repercussão em todas as outras esferas da vida das famílias, nomeadamente das mulheres. As mulheres ganham menos em caso de divórcio ou de viúves. As mulheres, têm salários menores, se têm a cargo crianças, ficam numa situação de enorme vulnerabilidade económica. É sabido que as mulheres têm uma longevidade maior que os homens, portanto, isto também significa que na velhice terão rendimentos muito baixos e, portanto, é um grupo com enorme vulnerabilidade económica. Até como você conseguir. 珍iant-ras, a Elaine Co já vulnerabilidade estava progressificada ao termo de Gill Estrelação para Enjoy. Obrigado.